Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e convido você nos próximos minutos a refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse terceiro domingo do tempo comum. Nós estamos aí retomando a nossa caminhada do tempo ordinário, tempo comum, agora nesse tempo da liturgia, depois da festa da Epifania, que vai nos conduzir até a quarta-feira de cinzas em que nós iremos começar a quaresma. Então, vamos lendo o Evangelho deste ano, este ano é o ano B, dedicado ao evangelista São Marcos. O Evangelho desse domingo é São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Jesus, depois que João Batista foi preso, vai para a Galiléia e começa a pregar o Evangelho e aqui o evangelista São Marcos nos apresenta um resumo da mensagem de Nosso Senhor, e ele diz assim, o tempo já se completou, ou seja, agora é o Kairós, chegou o tempo oportuno e tempo de quê? O reino de Deus está próximo, nós sabemos que o reino de Deus é o próprio Jesus, como dizia para Origenes, um antigo escritor do terceiro século, Jesus é autobacileia, Jesus é o próprio reino, bacileia é reino, Jesus é autobacileia, o reino em pessoa, é a personificação do reino de Deus porque Ele é que reina em nossos corações quando nós entramos no reino de Deus. Então, vem a mensagem, convertei-vos e crede no Evangelho, esse convertei-vos, às vezes é traduzido, algumas traduções colocam arrependei-vos, na verdade, não é uma coisa nem outra, é a metanoia, a mudança de mentalidade e aqui nós já vemos uma das coisas, digamos assim, que mais são alarmantes com relação aos tempos em que nós vivemos, veja, Jesus aqui, o evangelista São Marcos está colocando para nós aquilo que é a mensagem inicial de Jesus, Ele está resumindo num versículo, o tempo completou, ou seja, tudo aquilo que Deus vinha preparando no Antigo Testamento, agora chegou a hora, é hoje, o reino sou eu mesmo, vocês vão ter que crer em mim, crer no Evangelho, Jesus é o próprio conteúdo do Evangelho, mas para isso, gente, é necessário mudar a mentalidade, metanoia, quer dizer o seguinte, vamos usar uma linguagem secular, mundana, Jesus está propondo uma mudança cultural, Jesus está propondo uma mudança de mentalidade, Jesus está dizendo assim, olha, o mundo está pensando de um jeito, eu vim aqui mudar a cabeça de vocês, metanoia, metanus, é mudança de mentalidade, ou seja, as ideias que vocês têm na cabeça, tem que mudar, tem que mudar a cultura, tem que mudar o jeito de vocês pensarem, por quê? Claro, porque Jesus é a verdade, Ele, Deus preparou as coisas até agora, mas como diz o Evangelho de São João, lá no Prólogo, a lei foi dada por Deus, por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, Jesus veio nos dar a graça, mas você não vai receber a graça se você antes não receber a verdade, então você tem que mudar a mentalidade, rejeitar a mentira e aceitar uma verdade e veja, e aqui qual é o problema desse mundo atual que nós vivemos? É que o diabo sabe perfeitamente como é que as pessoas serão salvas? As pessoas serão salvas porque elas vão mudar de mentalidade, as pessoas serão salvas porque elas irão acolher a verdade, aí o diabo vem com a lorota, olha, mas nós, para evangelizar agora, não podemos mudar a cultura, nós temos que respeitar as culturas, nós temos que nos conformar a esse mundo, isso é exatamente o contrário, Jesus vem propor, vou usar aqui a palavra revolução num sentido positivo, Jesus vem nos propor uma revolução cultural, uma mudança mesmo, uma mudança de mentalidade onde nós temos que sair do reino da mentira e acolher a verdade de Cristo e qual é o grande problema das pessoas? O grande problema das pessoas é que elas não querem aceitar a verdade, se elas tivessem aceitado a verdade, seriam salvas e o diabo sabe disso. Vejam essa frase da Segunda Carta de São Paulo, dos textos da Onisciences, capítulo 2, versículo 10, diz assim, diz que as pessoas perecem por não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo, se você acolher a verdade, se você mudar de mentalidade, se você estiver disposto a mudar sua opinião, então isto vai salvar você. Agora, nós estamos num mundo louco, um mundo onde dentro da própria Igreja nós não nos damos conta que nós estamos, é um processo de autodestruição da Igreja quando a Igreja para de querer mudar a mentalidade das pessoas. Ah, não, nós temos que nos adaptar ao mundo moderno, falar do jeito que o mundo moderno fala, nós temos que ser normais, iguais a todo mundo, é importante que nós, cristãos, sejamos iguais a todo mundo, precisamos ser iguais a todo mundo, mas, espera lá, como iguais a todo mundo? Você tem uma coisa clara, que a pessoa que se converte, ela como que sai do mundo, ela se torna estrangeira nesse mundo. Se você é católico de verdade, deixa eu dizer para você, se você é católico de verdade, as pessoas olham para você como uma pessoa diferente, deixa eu usar uma palavra pesada, as pessoas vão olhar para você como um bicho esquisito, uma pessoa do outro planeta, não, espera lá, isso não existe mais, isso não existe mais, todo mundo vai dizer isso, isso aí já era, mas, meus queridos, a segunda parte do Evangelho nos mostra o porquê. Jesus, passando à beira do Mar da Galiléia, vê Simão e André, chama, vê Tiago e João, chama e diz a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens, Jesus chama quatro pescadores para fazer deles pescadores de homens, o que é pescador de homens? O que o pescador faz? Ele tira o peixe do seu mundo, qual é o mundo do peixe? É a água e o pescador tira o peixe do mundo para fazer aquilo que o próprio Cristo Senhor nos diz Jesus, lá na Última Ceia, capítulo 17 de São João, Jesus reza ao Pai e diz que eu não rogo para que os tires do mundo, mas para que os guardeis do maligno, eles não são do mundo como eu não sou do mundo, Jesus diz que eu não sou do mundo. Veja, mundo, o que é mundo aqui, gente? Vamos entender o que é mundo. O mundo aqui, a palavra cosmos em grego, não está designando o cosmos criado por Deus aqui nesse caso, ela está designando um esquema, uma mentalidade inventada pelo diabo e pelo homem pecador. Isto é mundo, mundo, nesse caso aqui, em outros lugares da Bíblia, mundo quer dizer o mundo criado por Deus, é coisa boa, coisa bonita, mas existe uma palavra mundo que é usada claramente pela Sagrada Escritura no sentido negativo e nós vemos isso na segunda leitura. A segunda leitura que é tirada da primeira carta de São Paulo de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fala exatamente a mesma coisa que Jesus está dizendo no Evangelho de outro jeito, Jesus no Evangelho diz assim, ó, o tempo chegou, o tempo está pleno, o cairós, chegou o cairós, o tempo está abreviado, ou seja, pessoal, pressa, vocês estão achando que tem tempo, não tem tempo não, diz São Paulo, acabou, e São Paulo mostra claramente como é que o cristão vai ser este sujeito diferente dos outros, por quê? Uma vez que você conhece Jesus, você vai olhar para este mundo como sendo terra estrangeira e você vai olhar para o céu como sendo a sua pátria. Vejam, nós católicos, nós cristãos católicos, já faz dois mil anos, nós usamos essa linguagem, nós não podemos abandonar essa linguagem, o céu é a pátria com P, isso daí não é linguagem medieval, ah, porque Santo Tomás de Aquino usava, porque os santos medievais usavam, não, isso é linguagem dos primeiros cristãos, a carta de Ogneto diz isso, que o cristão em todo lugar, eles encontram ali a sua pátria, porque o cristão está em casa, em qualquer lugar, mas em todo lugar ele também considera que é um estrangeiro. A primeira Carta de São Pedro fala isso o tempo todo, que nós, cristãos, somos peregrinos, a própria palavra paróquia quer dizer isso, paróquia quer dizer acampamento de peregrinos, de gente que não tem morada certa aqui nesse mundo, nós somos de outro lugar, mas como que vai ser a minha pátria se eu nunca estive lá? É a minha pátria porque uma vez que eu conheço Jesus, verdadeiramente tenho fé que eu mudo a minha mentalidade, eu começo a olhar para este mundo e ver a loucura que ele é, é como se todo mundo falasse uma língua estrangeira, você fala com as pessoas no dia a dia e você vê que eles não estão na mesma, não estão falando a mesma língua, não estão no mesmo mundo, eles enxergam o mundo de uma forma completamente diferente daquela que a gente enxerga. É impressionante isso, agora, se você quer, veja, o diabo não quer que você seja salvo pela verdade, então o que ele faz? Cria, colocou, injetou dentro da Igreja uma ideia boba de que nós não podemos ser diferentes, mas a essência da segunda leitura é exatamente isso, mostra como nós somos diferentes, olha só, o tempo está abreviado, então, doravante, ou seja, daqui para frente, os que têm mulher vivam como se não tivessem, ou seja, você pode ser casado, tem mulher e filho, mas no seu coração você tem que ser celibatário, não que você vai deixar de cumprir suas obrigações matrimoniais com a sua esposa, com seus filhos, não que você vai parar de ter filhos, nada disso, mas existe uma atitude diferente porque a gente sabe que a verdadeira família está no céu, e que minha mulher e meus filhos, meu marido fazem parte desta família se eu com eles lutar para que nós cheguemos ao céu, cheguemos na pátria, cheguemos na verdadeira família. Os que choram como se não chorassem, diz São Paulo, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, é assim que o tempo abreviou a gente, agora nós temos que viver nesse mundo como não sendo desse mundo, é isso que São Paulo está dizendo, os que usam do mundo como se a gente dele não estivessem gozando, pois a figura desse mundo passa. A palavra figura que está aqui no grego é a palavra esquema, esquema, esquema aqui quer dizer a aparência desse mundo passa, mas também o esquema do mundo, ou seja, a mentalidade do mundo, o jeito de ser e de pensar o mundo. São Paulo, usando essa mesma palavra de esquema, na Carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, no grego, no grego original, não vos esquematizeis, como o mundo, conformar, syn schematizo, con, esquematizar, conformar, pegar a forma do mundo, o jeito de ser do mundo, a mentalidade do mundo, eu estou batendo nesta tecla, gente, porque isto é ser pescado por Cristo, veja, Jesus está dizendo para Pedro, André, Tiago e João que eles vão ser pescadores de homens, mas sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está pescando os quatro, Jesus passou na beira do lago e pescou os quatro e aqui a vida deles nunca mais foi a mesma, eles fizeram exatamente isso que a Carta de São Paulo fala aos Coríntios, a segunda leitura nos diz, pararam de pensar as coisas conforme o mundo. Agora, vejam só, São Paulo está dizendo isso, mas eu quero aqui dizer que esta, lembrar que esta é a essência do que Jesus está dizendo, e se você quer ser católico e quer pensar igual ao mundo, saiba, me desculpe dizer isso, você está deixando de ser cristão. Nosso Senhor diz no Evangelho de São João, capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei, primeiro odiou a mim, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Se vocês estivessem no esquema do mundo, gente, nós seríamos aplaudidos, então, não estamos no esquema do mundo? Então, nós vamos ser censurados, nós vamos ser perseguidos, a gente posta uma coisa no YouTube, de repente é freado, é censurado, põe uma coisa no Twitter e tiram, Jesus recorda, não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, veja, ecto cosmo, Jesus nos tirou do mundo, eu vos escolhi, Ele foi lá, tinha lá uma bacia de frutas, mas Jesus pega uma e tira de lá, gente, é uma eleição, vamos agradecer a Deus porque nós temos fé, o Senhor nos escolheu, eu vos escolhi do mundo e por isso o mundo vos odeia, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior que o seu Senhor, se me perseguiram, perseguirão também a vós. Agora, eu pergunto, o que é que Jesus diria de católicos que são aplaudidos pelo mundo, aplaudidos pelo esquema do mundo? Veja, aqui em todos os níveis que você quiser, aplaudido pela ONU ou aplaudido pelos magnatas das redes sociais, aplaudido pelos meios de comunicação, mas também aplaudido pelo seu vizinho, aplaudido pelos seus colegas de trabalho, a não ser que sejam católicos como você. Meus queridos, Nosso Senhor veio nos pescar e se nós achamos que ser católico e se converter é continuar no mesmo esquema, continuar do mesmo jeito que todo mundo, então, meu irmão, você não entendeu nada, agora vamos ser bem concretos para você entender do que eu estou falando, se eu estou falando em teoria, agora vamos descer na prática. Vejam, como é a sua atitude, por exemplo, com relação à sua família? O mundo já não acredita mais em família, nossa senhora disse à irmã Lúcia, pidente de Fátima, que a última batalha do demônio seria contra a família, se a sua família é uma família onde você vive seus deveres de pai, de mãe, que está aberta à vida, tem filhos, quer educar seus filhos na fé, quer ter seus filhos perto de você, saiba, você vai ser antagonizado e veja, o inimigo não está lá longe, do outro lado do mar, quem sabe são seus próprios pais, quando você se casa, você, esposo, você, esposa, se casa e se abre a vida e aí tem um filho, às vezes, é do seu próprio pai, da sua própria mãe que você ouve, agora basta, agora já teve um, agora vamos fazer laqueadura, agora chega, vejam, esse é o esquema do mundo, esse é o esquema do mundo, quando você, por exemplo, moça que se converte, não quer usar certas coisas escandalosas da moda atual, você dá valor ao seu corpo e cobre o seu corpo, você vai ser a diferentona, não se preocupe que você vai perder amigas, você vai perder amigas, faça outras, verdadeiras amigas, amigas que levem você para o céu, e se os rapazes não ficam mais interessados em você porque você não está mostrando o seu corpo, olha, dispensa, tá, porque é melhor ficar solteira do que mal casada, mas saiba, você não precisa ser exótica, você pode ser bastante normal no seu vestido, no sentido de que seja uma menina elegante, bem vestida, nada de cafonices, nada de coisas estranhas, maluquices que fica chamando a atenção, mas se você levar um mínimo de modéstia e não quiser usar o seu corpo como sedução para os rapazes, não se preocupe, o mundo odiará você. E você, rapaz, se você quer viver a castidade, se você quer viver a pureza, se você quer viver a fidelidade, saiba, os seus colegas vão olhar para você como esquisito, o cara tem problema, esse cara aí tem problema, acho que tem problema psiquiátrico, acho que fulano precisa de um tratamento, ele não faz o que todo mundo faz, ele não usa sexualmente as outras pessoas e joga fora, se você não vê pornografia, se você não se masturba e se você não entra na escolinha de lavagem cerebral do mundo, se você não vive o dia inteiro pendurado no Netflix, o dia inteiro pendurado na televisão, o dia inteiro pendurado no celular, no Facebook, no Instagram, no Twitter, muito ocupados em nada fazer, ah, você é esquisitão, você é isoladão. Gente, o amor não isola ninguém, se você realmente amar as pessoas e quiser a salvação da alma delas, não receba tudo isso que eu estou lhe dizendo de forma moralista, receba como Jesus quis, Jesus tirou aqueles Apóstolos lá da beira do mar da Galileia porque Jesus enxergou e disse, olha, vocês não nasceram para ser egoístas, vocês nasceram para amar, vamos comigo, se importem realmente com as pessoas, ah, padre, mas desse jeito eu não vou ter amigos, etc e tal, não tem problema, faz o seguinte, pesca outras pessoas e faça amigos, você não tem amigos convertidos? Então, converta as pessoas, converta as pessoas, mas é necessário que nós estejamos prontos para evangelizar, o tempo se abreviou, gente, o tempo se abreviou, nós precisamos entender isso. Nosso Senhor nos diz, primeira carta de São João, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai e se você está achando que isso não é claro o suficiente, então, a carta de São Tiago é pior ainda, Tiago 4, 4, São Tiago olha para o católico que se casou com Cristo porque se converteu e fica cortejando o mundo, olha na cara e diz, chama de adúltero, adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Se isso não for claro o suficiente, eu vou ter que agora parar de fazer Testemunho de Fé, somente áudio, eu vou ter que fazer também vídeo para desenhar para vocês, aí eu desenho, quem sabe vocês entendem, mas acho que não precisa desenhar, quem pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus e sabe o que é verdadeiramente amar o mundo? Amar o mundo é querer que eles se convertam, querer que eles vão para o céu, mudar a mentalidade deles, ser pescadores de homens, isso é amar, vamos gente, vamos ser pescadores de homens, vamos mudar a mentalidade porque o tempo se abreviou, Nosso Senhor está dizendo que o tempo está maduro, é o Kairós, é agora, o Reino de Deus, Jesus está bem pertinho de nós, a verdade veio nos visitar, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, vamos abraçar essa verdade, vamos abraçar o que Nosso Senhor veio nos dizer, se nós vemos que somos diferentes do mundo, passamos então a nossa tarefa de casa, vamos mudando o mundo, um por um, vai pescando uma alma de cada vez e aí o mundo será mudado, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.